Avança jovem, juntos somos firmes, somos fortes Avança jovem, não tememos o poder da morte Avança jovem, juntos somos firmes, somos fortes Avança jovem, a vitória é certa, pois nós temos o Senhor Oh, nós temos o Senhor Essa é a hora, o momento chegou De renovação, a vida, amor e amor Vamos sair, semear, notificar na igreja Ser alguém que Cristo possa contar Como Ele sonha em almejar Avança jovem, juntos somos firmes, somos fortes Avança jovem, não tememos o poder da morte Avança jovem, juntos somos firmes, somos fortes Avança jovem, a vitória é certa, pois nós temos o Senhor Oh, nós temos o Senhor Oh, nós temos o Senhor Oh, essa é a hora, o momento chegou De ter desespero pra seguir o Senhor Obedecer o Senhor Obedecer o Senhor E cedermos na igreja Avança jovem, a vitória é certa, pois nós temos o Senhor Nós temos o Senhor A dança é jovem com o coração incendiado A dança é jovem com o coração incendiado Com simplicidade sempre unidos, lado a lado Com simplicidade sempre unidos, lado a lado As dúvidas e medos em Jesus transpôr As dúvidas e medos em Jesus transpôr Juntos nós achamos o fogo do Senhor A dança é jovem juntos, somos firmes, somos fortes A dança é jovem, não tememos o poder da morte A dança é jovem juntos, somos firmes, somos fortes A dança é jovem e a vitória certa Pois nós temos o Senhor Nós temos o Senhor